Sobre o cumprimento de ato jurisdicional que fixa ou condena a prestação de alimentos entre parentes, é correto afirmar que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor é o que compreende até as três prestações alimentares anteriores ao ajuizamento da execução, excluídas as que se vencerem no curso do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 528. Parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.